Ó, e um jovem foi esfaqueado pelo padrasto. Olha que crime banal, fútil. O crime aconteceu ontem à noite na rua dos Alfaiates, no Jardim União da Vitória, Zona Sul, onde socorristas do Seat, o médico do SAMU, atenderam o Juliano Figueiredo Candeias, 22 anos, esfaqueado no tórax. A polícia militar também foi acionada para dar apoio aos bombeiros e pegar o autor. O autor desapareceu, covarde. Segundo testemunhas, o rapaz estava ajeitando, jogou a antena da TV. E aí ele foi ajeitar a antena da TV, jogou? Colocou o pé no sofá. Você vai ajeitar a antena, aí você sobe no sofá para colocar, né? Para ajeitar a antena. O padrasto não mostrou. Tirou a faca. Pegou a faca e meteu no peito do rapaz. Não é para subir no meu sofá. O rapaz saiu correndo, desesperado, no meio da rua, pedindo ajuda, socorro. A mãe dele também disse que não é a primeira vez que o padrasto faz isso. Eita, tem que achar esse padrasto, né, Jardim União? Você morreu do quê? De subir no sofá. É. Você acredita? Eu morri de antena. Por que você morreu? De pisar no sofá. É, pisar no sofá.